Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo Hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima Mano, o negócio vai ficando cada dia mais louco e a lista dos salves mais perto, porque é isso que a galera gosta Tem um cara vendendo um sonho ali fora O cara tava vendendo um sonho ali, eu não sei se era de creme ou era de caramelo Também nem sei se existe esse sabor, mas o salve que eu vou mandar é pro Elomelo Não sei se ele só vende pão ou se ele também não tem os danones Mas não preciso muito saber, eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones Olha só, agora o carro do pão já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás, mas antes de terminar eu vou mandar o salve pro Andrezinho Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho do Rimas, mentira Valeu, tamo junto, até o próximo O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio É isso, Léo, você fica aí parado Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado Mano, qual parte cê não entendeu que eu te amassei na sua casa, não foi só no Coliseu Não foi só no Coliseu, meu mano Vá se fuder, o bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha, pô, o prêmio da batalha era hambúrguer Hambúrguer artesanal, por isso que o Johnny passa fome e passa mal Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer Essa aqui é improvisada, aí o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada Cara, jurado Netar Moreb Jurado Netar Moreb, e você parece a tua pesquisa da Deep Web Quem que tá desse lado, se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o que eu tenho que fazer com você Irmão, nós que esse é aqui, essa eu nunca vi Meu mano, sabe minha rime rara, daqui web Quem matou o Neo, vai lá e aparece minha cara Mas eu sou sujeito homem, e vai aparecer a minha se eu matar o Johnny Não pesquisa na Deep Web, você é comédia A sua história é falsa, nós encontra em o Wikipédia Sim Mano, a rilha é avulsa, mas batalhar comigo não é Renato É Roleta Russa Integrão, cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido Piança, nessa batida, Roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia É quem é seu fim, entre na bala e apostas, eles apostaram em mim É o Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida Pra mim você tá na mesma Station, e hoje você não vai ganhar seu Playstation Piança, não, eu sou verdadeiro, o jogo da vida dele, fica de fone e toca no celular o dia inteiro Piança, não, eu sou incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do avô recente Piança, minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda, é por isso que essa música é ruim Piança, essa parada, sinceramente, você tá tomando pancada Porque você não tem levada, tá estudando música porque se você não aprende nada Piança, essa história, fone de ouvido, cê lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola, com o rap na mente e minha mente lá fora Eu me conceito, e você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido E agora cê toma porque eu tô na busca do topo E aí sumido, como é que tá? Cê tá pronto pra sumir de novo? Tá ligado que eu vou te bater Depois desse coro que você vai tomar Não sei onde vai se esconder É melhor você vim pra essa guerra Porque o prado aqui eu tenho trégua Cê tomou frio, frio, então que tá bim, bim Vai correr igual papalega Cada rima é um fatality, o ouço fininho e xirrim E agora eu dou mais do que uma pedra no rim Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim Pode crer sonhos de reais Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais Pois hoje em dia eu sei que tá foda Não entende, pois cê é nilista Eu sou dos anos 90, 10, pois uma coca e dois punchline à vista Tá suave, você é um mané O cliente sempre tem razão Vou te vender o que você quer Tá suave, meu parceiro Eu ouço o verso aqui do Racionais Te vem do pão Só não vem do meu sonho Porque ele tá caro demais E morre na pobreza E morre na tristeza Depois chegar no quarto Chora mais do que uma represa Já que você citou Racionais Eu respondo que cê se fudeu Se temicida Vem do meu sonho Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Vai ser nós, vai ser o rap Não é só você Destruindo bala Formas de conhecimento Já foi amassado no primeiro, segundo É o acréscimo em segundo tempo Eu tô rimando alto Precisa a plateia pedir Se você pedir sangue Eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue Demorou Só que nessa daqui no bang A sua rima foi caô Pode arrancar meu sangue Seu animal Injeta na tua veia Pra você rima igual Rima igual Rima igual 3, 2, 1, rima Eu seria idiota De rima igual o Breno Pra eu rimar igual Você tem o que rimar menos Amigo, sua cara é lavada Você quer ser igual a mim Metade da minha caminhada Falou até que a cara é lavada Eu vou deter Até porque Minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada Sendo MC sujeira Você na boca Você na MC sujeira Você é MC decadente Tá na minha frente Você tá no final da ladeira Você tá ligado Que os moleque é que é zica Meu verso é brasileiro Ele é sujeira Porque eu sou inspirado No flow do Murica É Eu sou o que eu faço A dima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar Tô no começo Você passou Tô aplaudindo seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar Meu Deus, eu sou verdadeiro É um ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros Sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer Eu vim pra pintar Eu sou cruel Não é do Trostezer Da coronel Mas veio na aldeia Te deu um coronel Eu entro no beat Eu faço o freestyle Porque hoje o Alê tá sem limite Olha meu mano Não sou freguês Você não é Johnny Mas eu vim fazer o que o Serpent não fez Alê Pega o frio do Alê Levando a pesada de rica Meu mano, agora eu mando no azia Olha meu mano Que eu faço o show Te dou uma aula de free, de métrica Levado e de flow Eu não tô entendendo Eu tô te explicando Tô te ensinando Tô te mostrando Porque eu sou soberano Tu fala até a tua cintura Mas MC que se garante O arma aperte na sua postura Aê Eu não quero saber Sabe? Me quero se Fael é o teu nome Tu pode ter arma Uma Uzi Uma Glock Me dá um peito Te fica aqui Eu chamo ele de microfone Aê Você já volta pra pedrada Porque você tá aqui Ô meu camarada O Tiago Ventura colou Só que não dá nada Ao invés de fazer a pose Você é cosplay de quebrada Já entendi Agora nessa batida Ele é Matrix Eu que vou rimando Nessa sozinha fraca Eu tô desviando Muito fraco aqui Com certeza moleque Eu vou fazendo o free Eu faço o tempo mano Ele que se furtou Tipo o Tiago O moto que a favela venceu Tá entendendo? Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Teu filme tá mais queimado Que seda de maconheiro Oh, 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 oh Falou de maconheiro Mas o sangro que queimou O teu filme em primeiro Vai com o foco O, o, o Dô mapassarral Amém meu filme primeiro Mas primeiro meu mano É o que chequei no nacional Oh, 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 oh Você decide, chegou no nacional E tomou um papo cid Oh, 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 oh Fui o Black Leque rimando e felizmente você já era Aqui não é caixa, cê morre agora Aqui não tem Pandora, cê não se empodera Que a luz não rima nada Então com certeza que pra mim você é menino Falou que sua rima nem Freud explica Não vim explicar, isso é batalha e no tribunal com destino Não é Pandora, faço minha rima, você não entendeu Na verdade sou crentos, abri a caixa de Pandora E no final de tudo com ela eu matei os eus E você não entendeu, fazendo a rima agora eu explico Por isso mesmo eu ataco as presidências E aqui na batalha eu acabo com mais um mito Só que cê falou de nota, nesse caso aqui você fica de pranto Nesse caso é nota, rima, você anota Você é gabarito, só que cê se gaba tanto Com certeza camarada você é ineficaz Você não é Zeus, você é Poseidon Trouxe a rima, trouxe água, só que você não tem gás Na verdade eu sou Galbathorix Faço minha rima que eu tenho dom O Galbathorix acabar com seu dorax Porque eu não sou nova era, eu sou Eragon Cê não entenda agora o que eu faço Agora você que chega no tom Porque o mota tá cuspindo fogo Não é Eragon, você era bom? Essa aqui é a Eragon Então tá tudo bem, eu sigo e uso QI Volta pro tempo que cê era campeão Você não era Gon, mas você era MC Então tá tudo bem que isso daqui não é new era Até porque camarada você tá ultrapassado Aqui você é mota e você falou de nota Aqui no caso é que eu sou black, você é mota, mota fado Que morreu, churrasco de barbatana Pra gerar o que aconteceu Mano, cê falou de caixão e caixinha na levada Sou artilheiro igual Pedro Queixada É um artilheiro igual Pedro Queixada Que falou de barbatana e sai com a espinha quebrada Aí você entendeu, cê não decide Você não é churrasco de barbatana É só decoradas do Sid Ah, é decoradas do Sid Mas cê tá ligado mano, agora que nem Sid Falou de Sid, então usa o cerebelo Não tem tubarão, eu vivo na era do gelo Representou, agora essa rima aqui já te finalizou É a era do gelo, o que que aconteceu? Pode voltar para o gelo, quem fez o nevão fui eu Pode voltar para o gelo, quem fez o nevão fui eu Neymar fez o nevão e também perdeu Presta atenção, hoje eu sou rádio de cria Porque cê sabe que eu sou melhor Quem tiver no meu caminho vai cair um caminhão só Um caminhão só Da hora vem com seu rebanho Meu parceiro eu tô no seu caminho, encontra eu não apanho Porque cê tem que respeitar o meu tamanho Ae, tem dia meu parceiro que a noite é estranho A noite é estranho todo dia É que tu não sai sempre, porque cê não é cria Eu vou acabar contigo agora na ideia Eu não tenho rebanho, eu tenho alcateia Vai pra moral, alcateia é de nobinho Man se paga que é mal Então quem sobe Johnny eu sou o caminho Vai morrer eu sou inteligente Peitou o porquinho Peitou o porquinho Que mais velho esse mano Com essa cara de palha Nossa casa voando Não, não, não Eu sou louco Se é a casa de palha passar cedo aqui Eu vou atacar fogo Ae Taca fogo Mas ae parceiro Respeita todo esse povo Vai de canto Taca seu fogo e fica lá discreto Mas a minha casa é de cimento Porque aqui é arquiteto As ideias aqui desse mano Eu vou acabar contigo magrim Com esse cabelo branco Eu dou o chute do seu Com cê sai ficando e mexendo o ombrio Vai sem desfalque Beijinho no ombro Pra todo o seu recalque Eu fiz assim Porque ele cortou a batida Ele parou o beat E eu parei a sua vida Johnny rima de intensidade Isso é semifinal Rima com mais vontade Nós não tem oportunidade Nós sou a camisa Quer rimar desse jeito Dá vaga pra quem precisa Você tá rima desse jeito Dá vaga pra quem precisa Não tem oportunidade Porque ser oportunista Eu vou te falando agora Agora eu sou sujeito homem E na batalha Pra eu ganhar o garante É no meu nome Garante no seu nome Me chamou de oportunista Isso eu nunca fui E eu vou te responder Não tem oportunidade Na Baixa da Santista E a minha oportunidade Eu fiz em cima de você Ela inventou a minha Entender agora Por estar em calma Que eu não vou levar a mal Na vida eu aprendi Que é assim Uns tem caminhada E outros tem que fazer Os outros de degrau E na vida você aprendeu assim Porque entregou essa rima De costas pra mim Você tá entendendo? Olha só Johnny Deu pra vindo Olha na minha cara Pois não é sujeito homem Eu olho sim na sua cara Meu mano Vou ver Como é que eu te mostro aqui Qual é do proceder Porque cê mano Vai vendo que cê é um bosta Eu olho no seu olho Mas diferente de você Eu não dou facada nas costas Eu também nunca dei facada nas costas Entendeu? E no seu olho Eu tô vendo todo medo em seu Você tá entendendo seu cretino Trombou contra um cara de xaringã É o olhar de uma tatuja Salve quebrada Diz aí como é que tá o GTA V Só nos códigos Só no cheat né meu mano Quem nunca jogou GTA De repente fez o código da água lá O carro virou a rodinha Da estrada já foi pra água Já saiu andando Já fez o código da gravidade Já saiu voando com o carro Tá velho das antigas já Isso acontece muito na batalha Nós vamos ver hoje Os MCs que ativaram o modo hack Tem vários Quando o MCs nem sabe Da onde tá saindo Tanta punch Tanta ideia Esse é o vídeo de hoje Você vai colar com nós E vai dar aquele like aqui Já no começo Que é pra fortalecer né mano Vai saber se você esquece Depois de dar o like Satisfação